Tô aqui do seu lado, vem! Opa, como é que não morreu? Como é que não morreu, rapaz? Tá roubando, tá roubando! Tropa, tô na baladinha, baladinha Você dança na baladinha aqui também? Ok, deixa o like se você dança assim, mexendo o ombro na baladinha Padinho, a live é muito da braba aí, tropa Carapa aí, x1, pazeretão Se você quer ver esse vídeo, você começa deixando o like, tá ligado? Se você quer codiguinho, começa deixando o like, tá ligado? E comenta aí, comenta aí Invadindo live, invadindo live Comenta invadindo live aí, e é isso, tamo junto é nóis, valeu E rapaziada, fica com o vídeo, meu parceiro E rapaziada Tô aqui pra mais um vídeo aqui, deixa eu voltar aqui Tô aqui pra mais um vídeo aqui, você pode ver aqui Procurei Free Fire ao vivo, tá ligado? Vou entrar na live de alguém aqui naquele pique E vou chamar x1zinho bolado, tá ligado? Vou chamar eles pro x1, é aquele jeito, né? Não posso entrar numa live que os caras são famosos, né? Porque eles provavelmente vão ignorar, não vão ler o comentário e tal E não vão acertar o x1 É verdade Então vamos alguém que tá começando agora Vê aqui, alguém aqui, qualquer livezinho aqui, tá ligado? Vamos chamar pro x1, chega aí Dois mil anos depois SouzaTV, vamos ver se ele usa webcam SouzaTV Vai o que dizer pra desbloqueir isso aqui, faz o que? Oi, oi, oi O like na live dele aqui, vamos Faz o que der pra desbloqueir isso X1, maninho Eu crio aqui, vou gravar SouzaTV rapaziada aí, vamos ver se ele vai topar um x2zinho aqui Pra gente como dar aquela brincada, né? Fazer um conteúdo pra vocês, divertido, legal e maneiro Fala comigo, minha tropa Salve, carfa E aí, meu mano Vamos x1, maninho Eu crio aqui, vou gravar a tropa Só desoa Bora, meu pitch Bora Resenha mesmo? Resenha, resenha Tem que ser na resenha, porque eu sou ruim, família Eu também sou horrível, tamo junto então, fi Ô, solzinha, tá me ouvindo? Tô mesmo Ô, mano, é só pra eu fazer um videozinho aqui mesmo Bagudinho invadindo o live, tá ligado? Aí nós bate o x1 na resenha, tamo em cima do BB Vou criar aqui, hein? É nice Dá bom, bebê Ó, 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 primeiro a desertinha, né não? Desertinha de primeira É isso, é isso É o que? X1, X1 ou... Achou, matou Achou, matou, achou, matou Achou, matou Já é, já é Caraca, mané Bora, bora, bora Vamo que vamo Meiozinho Tu tá indo aonde aí, que eu vou te achar, rapaz É, vem aqui achar o pai então Te achar, rapaz Ó, vi teu gelinho aí, teu gelo, esse gelo bonitinho aí que tu tem aí, rapaz Me mata não, que eu sou ruim, rapaz Ó, olha só ele pulando Cedo desse menino aí, ele é pulante Tá muito perto de mim Fica muito perto de mim não que o P agora Vem cá, rapaz, vem aqui Ai, meu Deus Ai, me deu Tu viu o peitão que eu te dei? Acabei com teu coração agora, hein Pensa, amor de Deus Minha bala acabou, minha bala acabou, não vê não, não vê não que eu vou Não vê não, não vê não que eu vou Toma na cara aí Cadê, cadê Rapaz, não me mate, hein, seu safado Discord, eu tô muito bugado Nossa, na minha cara Toma aí na sua boca aí, pra tu ficar esperto É pra tu ficar ligeiro, Caban Fiu a desert na minha cara, tropa aí, ó Acabou com o meu olho Eu vou estragar o vídeo do Kafa, viu rapaziadinho do vídeo do Kafa aí, ó Vai ter highlight não, viu Não vai ter highlight não Danado Calma aí, né Calma aí, vai com o carro Cozinava não, né Não, não, agora você vai ver o que eu vou fazer, rapaz Eu vou dar um 360 pra cima e pra baixo Eu quero saber Vou deitar no chão Vou fazer uma macumbinha E vou dar um tiro na sua cara, rapaz Calma aí Caraca Pois venha, pois venha Pois venha Pois venha pra cá, pra tu ver Pois venha Pera aí, então Ó a macumbinha, ó Eita caramba Eita Eita misera Pois venha, pois venha Pois venha Onde você está, hein, queridinho Tô aqui, bem pertinho de você, ó O carpa sumiu, rapaz Tô gastando aqui, mal o carpa sumiu Achei 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 ele Pô, tava escondidinho aqui, rapaz Tava escondidinho aqui, pensei que ninguém ia me ver, rapaz Cadê você, rapaz? Tu sumiu Atrás de você Atrás de você aí, ó Caralho Tomei dano da... Tomei dano da... Tomei dano da... Meu Deus, tomei dano do bagulho, malha Toma, capa, tu tá achando... Burrão Bora virar o jogo, rapaziada Já achei ele aqui, Topinho, tá aqui já, ó Ó, danadinho, você tá pulante, você tá muito pulante, hein Aqui eles me conhecem como canguru, sabe, né Canguru Souzinho é canguru, né Tô te falando, vida Cadê tu? Aqui, ó Ele é um rabo, família Tá vendo? O tigrão chegou por trás de você, rapaz Então ele é? É Agora tu vai ver, agora tu vai ver Peguei a tua Hummm Não, você não pegou a minha não, rapaz Agora que eu vou me esconder mais ainda, rapaz Peguei Peguei a tua Peguei a tua Peguei a tua Hashtag Souza ganha É isso aí, Topinho Essa é minha tropa Essa é minha galera Rapaziada, quem falar que Cafaganha vai ganhar a código, hein Não, não, não É mentira É mentira, hein Sai dessa casa da L aí Sai dessa casa da L aí Que casa da L que eu tô... Ah, não tá dando, rapaz Sai da casa da L aí, rapaz Casa da L? Que casa da L que eu tô, rapaz Ah, tu acha que eu não sei onde que tu tá, não Acho Sai da casa da L aí, doidão Agora você me viu, né Me achou, né vida Você tá dando minha arma, rapaz Eu não vi não Vem cá, vem cá Vamo, véi Não se esconde não Caraca, tu é capuda, hein Rúcha em mim então, vem, Leão Vem, Leão, vem Tô indo, tô indo, pô Ah, ferrou Buguei, família Aê Ah, não Ê, tensãozinha, tô chegando, hein Vem aqui, vem cá, vem cá pro X1, venha Não, morre Família, que é isso aí, família? O cara não morre, família, não dá Vem cá Ê, ê, tu Tô aqui, ó, vem Aê, apareceu É, vou te pegar, hein Toma, pega essa bala aí, rapaz Eu falei que eu vou te dar na cara, eu falei que vou te dar na cara Rapaziadinha aí do vídeo, eu vou acabar com o Kafa Não vai, não vai, rapaz Vem pra morte Vem pra morte, vem pra morte, rapaz Vem pra morte, vem pra morte, rapaz Sousa, venha pra tu ver, venha. Venha, tá se escondendo, né? Tá complicado isso aqui, hein. E agora? Quero ver pra onde que tu vai vir, rapaz. Eu consegui atirar. Sabia? Ele tá roubando. Não vale isso não, não vale isso não. Ele tá roubando. É a tática do cara muito, tigre. Calma, calma, minha topa. Calma, minha topa. Calma, calma que esse tigre vai virar tigreza aqui agora, família. Venha, venha, tigreão. Tô indo, tô indo, hein. Véia, vou tigolar é hoje, é hoje que o tigão é enjolado, fio. Fica dentro assim, bota a cara aí pra tu ver. Tu vai ficar dentro dessa casa azul e até que hora, mano? Sai dessa casa aí, doido. Casa azul, rapaz. Onde o trem bala tá? Cadê você? Cai nesse gelo aí, rapaz. Vai tomar só no pezinho aí, hein. Ah, despertou o leão, velho. Vem aí, cara. Agora eu tô com medo. Eita, ficou até sensação do meu jogo. Tô aqui do seu lado, vem. Opa, como é que eu não morreu? Ai, deu carro. Como é que eu não morreu, rapaz? Tá roubando, tá roubando. Ó, ó. Tá correndo, hein. E aí, bebê? Ah, esse tirado é gostoso, hein. Tu tá achando que vai ficar assim? Eu tô fazendo isso aí só pra te dar um gostinho da vitória, rapaz. Tá bom, então tá bom. Tá acerrado, rapaz. Tá acerrado, o Solzinha tá amassando o Cafinha. Mas o Cafinha, ele tá deixando barato, não. E aí, eu tô sem gel, minha vida. Ah, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Vai pro reto mesmo, eu coloquei gel, não. Caraca. Não vou nem ir lá, não vou nem ir lá, não vou nem ir lá. Não, não, vou ir lá, pô. Não, não, vou ir lá, pô. Não, bora então. Agacha, agacha, ele não tinha gel, não. Caraca. Opa, opa, opa. Ok, não contou. Não contou. Quando você ficou de vida? Ó, ficou com oito de vida. Tá vendo? O jogo, o jogo tá ajudando ele, topinha. Tá vendo aí, o jogo tá ajudando ele. Não dá, topinha. Pô, era pra ter morrido. Eu te dei duas capas e um tiro de vinte, rapaz. Eu fiquei com um de vida. Cadê? Cadê essa lenda, família? Ele não quer botar a cara, não. Tá com medo. Caraca. Ah, ele ali, dentro ali, tropa. Ah, pai. É isso, misericórdia. É isso, misericórdia. Ele tá estressado, tropa. Ah. É, me arrancou o capacete aqui, né, linda? Com um de vida, né, bebê? É, neném. Vai ter que pular, hein? Safado! É, tropa! É, tropa! Muito alto! É, ratinho, tropa! Ah, tá vendo aí, tropinha? Ele pegou a melhor posição. Mas não, mas tem que deixar aí. Tem que deixar. Tem que deixar. Tem que deixar pro vídeo dele ficar bonito, cara. Tem que perder pro vídeo dele ficar bonito. É, sozinha. Será que vai dar com a vinha, sozinha? Poder de novo, hein? Eu sou o rei do esconderijo, rapaz. Você não tá nem ligado. Tá, não se esconde. Ó! Ó! É, é, ah! Não deu! Aê, tropinha! Tem que deixar. Ó, ó. Rapaziadinha do vídeo do Kafa aí, ó. Deixa eu explicar. Eu tive que deixar. Ele mandou um mensagem no WhatsApp pra mim que vamos me deixar ele ganhar pro vídeo não ficar feio. Tá bom. Valeu! Ô, Souza, brigadão por aceitar aí, hein, mano. Tamo junto aí, hein. Vai sair lá no canal lá. Não sei que dia que vai sair, não. Mas vai sair lá e tu vê lá. Eu vou botar teu canal lá também. Me marca lá. Aham. Tamo junto, hein, rapaziada. O canal do Souza TV aí tá aí, beleza? Entra lá, se inscreve lá. Vê a live do RumiDoo. É nóis lá. Menor joga muito aí. Menor é brabo. Tamo junto. Valeu pela participação, Souza. Tamo junto. É nóis, meu Pinto. Não esquece do like e se inscrever, hein, rapaziada. Disse, hein. É nóis. Valeu. É nóis. Deixa o likezão no vídeo aí, tropa. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau, tchau